A gente sabe da qualidade dos reforços que estão chegando e dos que já chegaram. A gente sabe que isso vai qualificar bastante o grupo, juntando com os jogadores que aqui estavam. Acho que com tudo aquilo que o Carilli tem como ideia, em termos de organização, de conjunto. A gente sabe da importância de você ter um elenco forte, porque a gente sabe que todo mundo é importante, pelo decorrer do ano, inúmeros jogos seguidos, lesões, cartões. Então a gente sabe que a quantidade de reforços condiz com as pretensões que o clube tem no ano, de estar sempre disputando títulos, sempre chegando nas competições o mais longe possível. E isso nos deixa bem motivados e com uma expectativa muito grande de que as coisas aconteçam como estão acontecendo e como nós estamos vendo no início dos trabalhos, pela qualificação de todos. Então a gente fica bem otimista. É importante a gente ter um grupo forte, porque temos competições importantes durante o ano. Sabemos que a responsabilidade desse ano é grande, porque o ano passado terminou de uma maneira não muito agradável, da forma que nós gostaríamos. Então nós precisamos, esse ano aqui, colocar o Corinthians onde ele merece estar, que é sempre brigando por título, brigando por posições na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera sempre qualificar cada vez mais o grupo. O treinador, quando ele tem peças de qualidade em todas as posições, isso facilita e deixa ele com um pouco de dor de cabeça, porque ele vai tentar sempre montar a melhor equipe, o jogador que tiver melhor para poder atuar. E quem sai ganhando com isso é sempre o Corinthians. É o reinício de um trabalho do Fábio. Muitos estavam aqui, já trabalharam com ele. Os novos ainda estão entendendo a filosofia, o método de trabalho. E a gente, os mais antigos, os que já trabalharam com o Fábio, tentar ajudar da melhor forma possível. E assim, é esperar um ano bom. A expectativa é de um ano muito bom. A gente está vendo nos treinamentos, a gente está otimista com tudo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está pegando de informação. Então isso nos deixa bastante otimistas. E agora é colocar em prática, esperar começar a competição para que a gente possa ir evoluindo como equipe. Na verdade eu fiquei sabendo dessa sondagem há uma semana atrás, não chegou nada para mim assim. E, cara, é o que eu sempre falei, não chegou nada também de fora, de outra situação. Eu estou muito feliz dentro do clube. As coisas estão muito boas para mim aqui, para a minha família. Eu tenho uma história, eu quero construir uma história dentro do clube ainda. Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a isso e bola para frente. O que você vê, gente? É o que você vê? Legenda Adriana Zanotto